A gente nunca mais teve chance de ouvir e agora a gente gravou uma base, nós, eu, Guto, Maurício e a ideia que era a formação original com o Cajuza cantando uma voz que ele tinha gravado e eu acho que foi um estado muito bonito com a dessa parte e espero que vocês gostem eu acho que ela já topou em algumas rádios aí, espero que vocês já tenham ouvido eu gosto muito, especialmente da letra Tudo é questão de obedecer ao instinto Que o coração ensina a ter, ensina a ter Correr o risco, apostar no sonho de amor O resto é sorte e azar Tudo é questão de não se negar nada Há nenhuma força que dê luz Que dê luz Seja de Deus ou do diabo se for claro É só pagar pra ver É só pagar pra ver E se por acaso doer demais É porque valeu Tudo é questão de obedecer ao instinto Que o coração Que o coração ensina a ter, ensina a ter Que o coração ensina a ter, ensina a ter, ensina a ter, ensina a ter, ensina a ter E só pagar pra ver É porque valeu, é porque valeu Valeu, Té!